Música Fala galera, aqui é o SRD com mais um vídeo pra você E hoje galera, a gente está aqui no Minecraft E hoje eu vou jogar uma partida de Skywars Galera, aqui no servidor do Hypixel O servidor aí está aí na descrição Sempre vai estar na descrição quando eu gravar em servidores E é isso cara Nossa, quanto tempo que eu não jogo Skywars Quer dizer, eu não gravo Skywars Porque jogar eu até estou jogando um pouco Estou jogando mais o de time Então beleza Tem o kit aqui, eu tenho só esse daqui Vou pegar esse aqui Deve ser melhor que aquele primeiro Ok Então já vamos pegar aqui Eu nem preciso de couro na real De roupa de couro Porque eu já venho equipado Ok, pegar aqui Mano, calça de couro Também não preciso De eu jogar fora É, esse daqui é um kit de Rush Galera Então vamos rushar aqui Vamos ver se a gente consegue uma Consegue sorte Ok Eu consegui Tem algum baú aqui, será? É... Deixa eu ver Não, não tem Pelo que eu vi, não tem baú Ok, vamos ir pro Feast Feast, é Feast, olha o leque ali já vindo aqui Deixa eu matar esse aqui Matei Ai, tá Deixa eu Entrar aqui Me equipar Eu estou com gripe Então por isso que minha voz está meio Estranha Deixa eu ver Tá É... Beleza, beleza Vamos continuar O cara tentou matar Ai, tem um boneco de neve ali Ele pode me acertar Uma bolinha e eu caio Nossa, cara Muito apelão isso Dos caras escolherem Tem uma classe boneco de neve Cara, eu já estou no Feast Será que... Espero que não tenha mais ninguém no Feast Olha só Já tem maçã dourada aqui Tem um Blaze E será que esse Blaze vai me matar Se eu spawnar ele? Eu... Eu imagino que não Tá É... Nossa, tem muita pouca gente aqui, galera Será que eu já vou ganhar aqui de... De cara Ai Tem um cara ali Eu nem sabia Vai lá, Blaze Mata os c*** Ok Ah, tem uma... Ahn... Tinha uma... Uma Ender Pro Eu posso usar pra... Algum backup Caso se eu... Se eu... Toma muito dano Então deixa eu pegar essa calça Enquanto eles se matam ali Eu vou ir pegando os itens Ahn... Não tem muito baú aqui Opa, mais uma Tem um ar com força 1 É melhor que o meu E tem um bagulho com repulsão aqui O... Uma vara de pescar Ok Tem invocar esqueleto Ô, louco Vou invocar aqui Ahn... Cadê o leque? Tá Tem eu e mais 3 caras Ahn... Eu vou deixar ele... Onde que eu vou deixar esse esqueleto? Tá Eu não sei Eu quero saber onde estão eles Pra eu matar eles com um esqueleto Derrubar ou qualquer coisa Qualquer coisa que prejudique Tá, eu vou deixar em... Será que eles se movem? Eu preciso que eles se movam Eita, o cara lá tá full dima, hein Deixar o esqueleto aqui Ahn... E o que mais? É... Só tem esses itens Tá Oi Tá, caí aqui É... Não parece ter item aqui dentro E parece que não tem mesmo, hein Tá, deixa eu subir ali Tá, não tem nada dentro da fornalha, né Pode ter... Alguma coisa Só que não tem Será que... Mano, eu não tô achando nenhum baú aqui, véi Tá, esse aqui é um baú Tá, eu não peguei esse baú aqui E... Beleza É... Eu acho que eu... Eu acho que vai demorar pra acabar essa partida Os outros caras devem estar tudo escondidos Tá, tem um ali Vou tentar matar ele Ah, me dibrou Uh, quase, velho Quase, quase Quase que o cara morre, velho Eu acertei Opa, opa Deu refil nos baús Esse baú tem refil Pra quem não sabia Agora sabe Tá, eu vou ver aqui Pegar esse bagulho Pegar um esqueleto... Caraca, eu tô meio em pânico, velho Ahn... Tá Player tá ali naquela ilha Tá, dois minutos Tá Eu tenho que matar eles urgente, galera Eu tenho que... Ai, meu Deus Tô pegando fogo Ahn... Eu vou teleportar ali pra ilha Ok Vamos atacar aqui Olha a mina, ó Ai, meu Deus Susto O que eu tô colocando no bloco? Calma aí que eu vou... Ahn... Ai, sai daqui, velho Cai ali embaixo Vai, cai ali embaixo Vai Ah, não, 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 não Ai Meu Deus O cara aqui O cara aqui Meu Deus Vai, vai, vai Não, 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 não Meu Deus Meu Deus Ah, velho Perdi Nossa Mano Deu um lag, velho Ó Eu não tô fazendo desculpa, galera Porque O FPS tá baixo mesmo Vou deixar nove chunks Ô, velho Eu perdi Caraca Mas foi muito vacilo Eu ter perdido, hein Nossa Tá Eu acho que eu não vou cortar muito esse vídeo Porque só ficou com oito minutos E é isso, galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like Inscreva-se no canal Pra receber vídeos como esse E é isso, galera São vídeos de Minecraft Minecraft E é isso É isso, galera 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 Obrigado.